Pelo décimo ano, o Marco Zero ficou cheio de gente para acompanhar a mais pernambucana das cantatas natalinas. O baile do Menino Deus, uma brincadeira de Natal, celebra também os 30 anos da obra original do dramaturgo Ronaldo Correia de Brito. Na plateia, o prefeito do Recife, Geraldo Júlio, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e um público atento, emocionado e agradecido pela mensagem do espetáculo. É uma forma de rever o Natal a partir dos nossos elementos culturais, artísticos, com as nossas cores, com a nossa forma de brincar. É uma forma de reeditar o Natal que pode ser outro, pode ser esse. No palco, dois Mateus e um grupo de crianças que se organizam para celebrar o nascimento de Jesus. Espetáculo com muita dança e música, que atrai 60 mil pessoas a cada edição, e que vem para emocionar ainda mais, marcando os 10 anos de apresentação na Praça do Marco Zero. É uma releitura do Natal brasileira, nordestina e pernambucana. Muito particularmente recifense e pernambucana. O prefeito Geraldo Júlio se emocionou e convidou o recifense a também viver este Natal. É encantador, é uma delícia, a gente passa o tempo inteiro ali se deliciando com a nossa música, dança maravilhosa, todo o nosso folclore, nossa cultura, exaltação da cultura pernambucana em recifense. É um grande presente para todos os recifenses, para todos nós. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui hoje, de poder ver o quanto a nossa cultura emociona a nossa gente. Todo recifense deve vir assistir, aqui é tudo aberto, é gratuito, é maravilhoso. Vale a pena vir, trazer sua família, vai se emocionar com certeza nesse momento bonito, que é o momento de final de ano, de Natal, vale a pena vir sim. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.